Oi, gente, meu nome é Júlia, eu tenho 19 anos e eu estou no segundo ano da graduação em Sciences Po Paris, no campus latino-americano de Poitiers. Eu sou nascida e criada no Rio, franco-brasileira, e sempre estudei no Liceu Francês do Rio. E na hora de escolher minha graduação, eu tinha certeza que ia ser na França e tinha certeza que ia ser em Sciences Po. Eu queria estudar Direito, Economia, Relação Internacional, Sociologia, várias matérias diferentes, mas eu não queria ficar presa numa graduação que fosse de só uma dessas matérias. Então, para mim, Sciences Po parecia a opção perfeita, porque você tem uma base muito sólida em cinco matérias fundamentais no primeiro ano e depois você vai afunilando os seus interesses até chegar numa disciplina que você quer fazer, que você quer aprofundar para poder fazer o seu máster. Então, eu senti que era exatamente isso que eu queria e era exatamente isso que eu precisava. Então, eu sempre me interessei muito na política no contexto socioeconômico do Brasil e eu nasci no Rio, cresci no Rio, então eu sempre fui muito interessada em tentar entender as desigualdades no Brasil, tentar entender por que elas existem, por que elas estão sempre se perpetuando e qual é o papel da política pública nisso. Então, por que a política pública muitas vezes é falha, por que existe um fenômeno chamado corrupção e entender todas essas coisas muito precisas que me atormentavam um pouco quando eu era criança e que eu não conseguia entender. Então, o campus latino-americano de Poitiers é incrível nesse sentido, porque é um campus muito aberto para alunos internacionais, que vêm da América do Sul, da América Latina como um todo. E seja durante as aulas ou falando com as pessoas no corredor, eu acho que eu consegui melhorar e amadurecer muito a minha visão das coisas e principalmente meu ponto de vista sobre a situação política e socioeconômica no Brasil. Aqui no campus de Poitiers a gente estuda muito, mas eu acho que a gente é uma família muito unida, é um campus muito pequeno, mas muito unido, e isso cria uma diversidade de vida universitária que é muito diferente do que eu imaginava. E eu acho que, seja pessoalmente ou academicamente, eu amadureci muito aqui e cristalizei bem as minhas opiniões, as minhas perspectivas e expectativas para o Brasil que eu vejo no futuro.